Daiane trabalha com um atendimento especializado aos surdos no DETRAN desde 2008. Ela aprendeu a linguagem dos sinais aos 11 anos por causa da própria surdez. O problema é hereditário e começou com a bisavó materna. Na família, avô, mãe, tias e primos também são surdos. E em função das dificuldades que já passou para se comunicar em várias situações, ela decidiu fazer a diferença. Eu entendo muito bem, porque até quando eu não usava aparelho auditivo, eu já passei por muita coisa, muito perrengue, sem ter intérprete de Libras. Então eu entendo perfeitamente o direito do surdo de ter um acompanhamento. Quando ele chega aqui, ele fica praticamente aliviado. Renata ouve muito bem, mas aprendeu Libras há alguns anos por considerar importante facilitar a comunicação com quem é surdo. Eu acho que é o fato de tocar, né? Tocar é a pessoa se fazer entender, entender se fazer entender. Eu acho isso muito importante. Um projeto que tramita no Congresso, pretende tornar obrigatória a presença de um intérprete em órgãos públicos para atender pessoas surdas. E por enquanto, poucos lugares oferecem o atendimento. Na Prefeitura de Goiânia, 13 intérpretes ficam à disposição da população na Central de Interpretação de Libras. Ela foi criada há um ano e já fez mais de 4 mil atendimentos. E a demanda é grande. Principalmente em questões do INSS, entrevista de emprego, ações da Justiça, ações em banco, PROCON. Então são diversas ações que a Prefeitura tem apoiado essas pessoas. Desde que a Central de Interpretação de Libras da Prefeitura começou a funcionar há um ano, a Elisabeth faz parte da equipe. Só que esse trabalho dela como intérprete é bem mais antigo. Já são mais de 10 anos. E é claro que parte desse incentivo foi o fato da sua filha, que está aqui com a gente, a Gabriela. Ela também é surda. Ela desenvolveu um problema de surdez ainda na infância. Ela era novinha. Sim, justamente. Ela perdeu a audição com um ano e nove meses. E aí a gente se viu na obrigação e na necessidade de traçar outras oportunidades para que ela adquirisse a comunicação. Gabriela é engenheira ambiental e contou com a ajuda de uma intérprete da Prefeitura para fazer a carteirinha do CREA. Ela se desorgulhosa do trabalho feito pela mãe. Antes, não tinha central de Libras. As pessoas tinham muitas barreiras, muitas dificuldades para a interpretação. Era muito difícil. Banco, hospital, médico. Não sabia comunicação. Não tinha. Não sabia como... Vai no médico, não sabe como tomar um remédio. Pode até morrer. Porque era muito difícil. Sentia muitas barreiras. Tem muita coisa para ser feita, né? Eu fiz uma reportagem em Anápolis, em que tinha uma menina surda numa sala de aula. Em vez de ensinar sinais só para ela, a professora ensinou sinais, as Libras, para todos os alunos conversarem com ela. Bacana demais, né? Ah, isso sim. Excelente. Escola pública lá de Anápolis. Olha, os idosos estão cada vez mais preocupados com a saúde. É óbvio, né? Eles procuram academias para não se enveljar, né? É, porque dizem que os exercícios, eles combatem as dores. Uma pesquisa mostra que no Centro-Oeste, 24% dos idosos reclamam de dor. Ninguém acredita na Dona Luzia quando ela conta a idade. 85. Vou fazer 86 de dezembro, dia 12. Não acredita no bom sentido, claro, porque todo mundo acha que ela é bem mais jovem. E nos seus 85 anos, ela também não sente dores. Nenhuma agora, ultimamente, eu não tenho dor nenhuma. Eu sou otimista, parece que aquela paz interior não deixa nem sentir, nem raiva das coisas. O seu Antônio Carlos também é do mesmo time, não sente nada. A gente quando faz exercício, a gente corta a preguiça. Entendeu? A gente levantar cedo, já fazer um alongamento. A própria cama, né? A gente já faz um alongamento, já sai e já fica mais ou menos equilibrado. Aí toma o café da manhã e tal. E resolve tudo durante o dia, né? E vem para a academia à tarde. O meu caso é isso. Para não enferrujar, são muitos, muitos exercícios, inclusive fora da academia. Além dos movimentos aqui, eu gosto também da dança, dança de salão. Eu gosto muito. Sempre eu saio para dançar com a minha esposa. Ela também faz academia. Os exemplos dos alunos desta academia validam uma pesquisa feita no país inteiro, que mostrou que na região centro-oeste as pessoas sentem menos dor. Apenas 24% dos entrevistados disseram que sentem algum incômodo no corpo. Os mais, digamos, doloridos estão na região sul, 42%. O frio seria o motivo. O sudeste aparece com 38% e o estresse seria a causa. E aqui em Goiás, o que será que faz as pessoas não sentirem tanta dor? Os que disseram sentir alguma coisa falaram da dor de cabeça e nas costas. Maria da Conceição sentia uma dessas dores. Agora se divide entre a academia e o pilates. E a saúde virou outra. É dor de cabeça e a gripe que não me aparece também, tem muitos anos. Mas o resto, de vez em quando, as dorezinhas vêm no joelho, na coluna, no pescoço. Se os exercícios ajudam a não ter dor, sem preparo, podem fazer com que elas apareçam. Por isso, não pode ficar parado. Mas é preciso o acompanhamento e a avaliação de um médico ou fisioterapeuta. Eu faço musculação, eu faço esteira, eu faço bicicleta, eu faço massagem aqui na coluna cervical, porque me ajuda muito devido a minha hernia e disso aqui na academia. E faço outros tipos de exercícios físicos fora. Tchau. Tchau.